Oi gente, hoje no Receitas Fáceis da Vica vou ensinar vocês a fazer um filé de peito de frango assado com creme de cebola. Então, aqui já tem os filés, né, sem pele, totalmente sem pele, sem osso. Aí eu vou fazer uns furinhos pra que absorva os ingredientes. Feito isso, eu vou temperar com maionete. Olha! E agora vou acrescentar o creme de cebola. Então, após temperar com a maionese e o creme de cebola, basta colocar no pirex, que eu já untei com margarina. Prontinho, é só levar ao forno. Voltaremos depois com a finalização. Olha aí, gente, no meu forno, a 255 graus, ele ficou exatamente uma hora. Agora, basta se deliciar. E até o próximo Receitas Fáceis da Vica.